Olá amigos, é incrível, impressionante o poder que tem essa famigerada Rede Globo, ou melhor, as organizações Globo, a mafiosa organização Globo, da mafiosa família Marinho, ou precisamente dos irmãos Marinho, os herdeiros do Roberto Marinho, o que fundou essa famigerada organização. Cujo único objetivo é obter o poder em benefício próprio, ou seja, tirar vantagens econômicas, seja lá quem estiver no poder. Mas, precisamente hoje em dia, como a maioria de seus membros, seus elementos que trabalham nessa organização, estão no campo da esquerda, logicamente, tudo é direcionado contra um governo conservador. Principalmente agora, com o governo do presidente Jair Bolsonaro. Eles não querem perder o prejuízo que têm, logicamente, e nem que a sujeira deles venha a público, como os bilhões que eles sonegaram do imposto de renda e as outras palcatruas que promoveram. Logicamente, eles têm um judiciário tirânico, cujos membros adoram aparecer na Rede Globo, principalmente, as figurinhas tirânicas do Supremo Tribunal Federal, que adoram aparecer na telinha dessa famigerada Rede Globo. um congresso de maioria de políticos safados, cretinos, antipatriotas, que querem só tirar proveito da carreira deles, e de uma esquerda que esqueceu tudo o que a própria Globo fizeram com eles, mas que agora estão aliadinhos com a famigerada Rede Globo. Faz parte da estratégia granciniana de se infiltrar em tudo e tirar proveito de tudo em nome da Revolução deles. Para chegar ao poder, a esquerda está infiltrada em tudo, desde as escolas, as fábricas, as organizações sociais, os colégios, sindicatos, meio cultural, artístico, e até no meio militar e policial. tem gente da esquerda trabalhando silenciosamente para o objetivo deles. E nesse quadro, a Rede Globo, através de seu papagalho de pirata, o safado, o cretino, apresentador William Bonner, com aquela bonequinha ridícula chamada Renata, que fazem, certamente, a maioria desse jornal safado, anti-jornalista, anti-jornalístico, que é o Jornal Nacional, uma fraga nacional, de desinformação, diariamente estão ali para atacar o presidente da república, para atacar a democracia brasileira, num verdadeiro show antipatriótico, a favor de interesses mesquinhos, safados, que estão ali diariamente fazendo a apologia do caos, a apologia do derrotismo, e usam a epidemia, a pandemia do coronavírus como uma capa, como um biombo, como uma estratégia deles, de atacar tudo que vem da presidência, numa verdadeira covardia, e utilizando uma desgraça, e da desgraça das pessoas que são contaminadas por essa doença, e dos milhares de mortos para fazer política, para fazer propaganda mesquinha, rasteira, covarde contra a nossa democracia. Olha, eu acho que no mundo não há uma imprensa mais safada, mais filha da puta do que a imprensa brasileira, cuja maioria é composta de gente ordinária que só tem o objetivo de se promoverem e denigrir a imagem do país. não tem o objetivo de continuando a exceções, é claro, que tem exceções que não, que fazem o jornalismo verdadeiro, mas esses jornalistas da Globo, da Folha de São Paulo, do Estadão, de Carta Capital, dessas revistinhas nojenta, época, veja, tudo é um bando de panalha, tudo é um bando de filhos da puta, não valem nada, estão aí para é, para acabar, para desconstruir, para servir a uma revolução que se chegar ao poder, esses próprios filhos da puta vão perder a liberdade que tem, eles vão, eles, aí, iam ver o que é ditadura, o que é governo safado, aí é que eles iam ver o outro lado, que tanto idolatam e fazem a estratégia dessa maldita revolução do Exército Nomeano. Bom, meus amigos, não quero me alongar muito, eu já estou alongando, mas quero deixar mais uma vez aqui o meu repúdio, a minha revolta contra essa emissora, filha da puta, chamada Rede Globo, ou o povo acaba com essa porra, dessa organização, ou essa organização vai acabar e vai ajudar a acabar com a nossa democracia. É isso aí, meus amigos, um abraço e até. E aí,